O CUPIDO Já cansei de tanto soluçar Ei, ei, é o fim O CUPIDO, vá longe de mim Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Meu beijo recusou e meu amor não quis Ei, ei, é o fim O CUPIDO, vá longe de mim Não vira um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz angústia e a dor Mas seu CUPIDO, meu coração Não quer saber de mais uma paixão Por favor, vê se me deixa em par Meu pobre coração já não aguenta mais Ei, ei, é o fim Oh CUPIDO, vá longe de mim Ei, ei, é o fim Oh CUPIDO, vá longe de mim Tomo um banho de lua Fico branca com a neve Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto